Vai, idosas, hoje é o terceiro dia, é o dia que eu tô conseguindo falar. Eu não mostrei pra vocês aí o meu pós, porque eu fiquei muito mal, gente. Eu fiquei com muitas dores, eu demorei muito sair da anestesia, fiquei muito incomodada também. E quem foi comigo foi meu pai. Ele tem 87 anos, ele não sabe mexer em tecnologia. Então, né, não teve como eu filmar pra vocês aí como é que foi o meu pós. Porém, cheguei em casa, agora já tô aqui em casa com as crianças, com o Ramon. E aí ele já tá me dando toda assistência também. E eu já tô conseguindo tomar melhor os líquidos, já tô com menos dor. Vim pra minha cama fez muita diferença também pras minhas dores, porque não era só a dor da cirurgia, mas a dor nas costas, a dor no corpo, a dor dos gases, entendeu? E muito só, porque eu suei muito, 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 muito. A médica ficou até preocupada, a médica não, o enfermeiro ficou até preocupado. Veio, fez todos os exames que eu fiz pra ver se tava acontecendo alguma coisa. Porque eu suava muito. Mas era só eu saindo da anestesia mesmo, tá? Mas pra mim não foi tranquilo o pós. Agora tá ficando bem mais tranquilo. Aqui tá as coisinhas que eu tô comendo, né? Aqui foi minha sopinha, consegui tomar hoje. Gatorade de limão, gente. Eu detestava isso aqui. Tá descendo super de boa, muito tranquilo. Água, tô beijerindo bastante água até. Águinha de coco, que tá uma delícia. Mas de vez em quando eu tenho a impressão de que tá muito doce, sabe? E tudo sempre medindo nesse copinho aqui, tá? Esse pouquinho que a gente bebe de raínte, a gente fica empanturrada, tá? De verdade. Fome, zero vontade de comer, zero. Quando cheguei em casa, a primeira coisa que eu senti foi o cheiro de feijão da minha mãe. A propósito, é um cheiro maravilhoso, extraordinário, um sabor muito bom. Minha mãe sabe fazer um feijão, mas não me deu vontade. Só senti aquele cheiro bom e falei, hum, que cheiro bom. Vontade zero, zero, zero. Tô gravando isso pra você. Tô gravando isso pra você. Tô gravando isso pra você. Eu tô fazendo um vlog, gente. Bom dia, gente. Olha a minha cara como tá melhor, gente. Minha cor. Ai, graças a Deus. Tô com uma camisolinha nova, azul, né? Porque ontem eu tomou um banho. Não filmei essa parte pra vocês. E agora são sete e meia da manhã. O que eu vou fazer? Vou tomar o meu remédio. Porque a primeira coisa que eu preciso tomar quando acordo é um remédio. Eu vou botar aqui na tela pra vocês que eu não lembro o nome desse remédio, tá? E aí, ó. Tem que dissolver ele na água. Vou virar a câmera. Tem que dissolver ele na água, tá vendo? Pra ele ficar em forma líquida. Porque eu não consigo engolir nada sólido. Então, eu vou mexer aqui direitinho pra ver se eu conseguir derreter todo ele. Tomar esse remédio aqui, coragem. Porque é ruim. O bichinho é ruim. Não pode nem engolir direto, gente. É golinho por golinho. É um sofrimento, gente. Ou tortura. Isso aqui é. Isso aqui pra mim tá uma tortura. Vambora. Vambora. Eu escolhi, eu escolhi. Agora eu tenho que arcar com a consequência. É isso. Tô começando a ficar feliz com a escolha que eu fiz, gente. Porque eu tive muito arrependimento. Muito mesmo. E depois da situação que aconteceu lá também, com o grupo, eu fiquei muito triste. Turei muito ontem. Então, hoje que eu tô conseguindo deixar as coisas de lado, e tô começando a ficar feliz com a minha escolha, sabe? Faz parte. A felicidade de quem conseguiu beber uma garrafa de água, gente. Mas calma, eu não tomei isso tudo de uma vez, não. Tá? Eu só posso tomar esses copinhos assim, ó. E de golinho em golinho. Isso aí eu tomei desde que eu cheguei em casa. Mas isso é muito bom. Porque eu preciso manter a hidratação. Eu preciso me manter hidratada pra não ter que parar no hospital e tomar soro. Já coloquei o Gatorade aqui na garrafinha. Agora eu vou parar tudo pra tomar a injeção. E assim, graças a Deus, tô conseguindo andar bem melhor. Vou tomar a injeção. Vou tentar tomar sozinha, gente. Que medo. Então, a injeção que eu vou tomar é essa daqui, ó. 40ml, 0,4. E noxoparina sódica de 40ml, tá? Peguei o gel. Não consegui tomar sozinha. Eu tenho muito pânico de agulha, de seringa, essas coisas. Desde o quarto do ano aqui, porque eu tive uma crise de pânico. E aí, por favor, Ramon, tô aqui na cama. Já deu. Aí ele bota essa galinha ali pra eu poder fazer esse murno de cipulá. Olha ele. Cordei ele. Obrigada, minha. E aí, senhora? Foi um soro de mim. Tem que ficar fazendo murno de cipulá, que eu mostrei isso, né? Tem que ficar fazendo isso. É, vai aliviando. Ainda bem que você deixa essa parte. Bom, gente. Agora eu tô fazendo o suco, tá? Que eu tenho que tomar depois do leite. Mas aí, eu preferi fazer o suco primeiro pra ficar limpinho, né? Coloquei a água, 200 ml. Todas as meias de refeições são quatro copinhas de 50 ml. De meia e meia hora. Total de 200 ml, tá? Agora eu vou bater. Bom, aqui nessas três garrafinhas tá minhas primeiras refeições de hoje, né? Então, isso aqui vai ser o meu de jejum. Isso aqui vai ser minha colocação. E aí, tem a sopa que vai ser meu almoço, mas eu não coloquei ainda aqui, né? E depois vem o gatorade ou água de coco, tá? Hoje eu vou tomar gatorade. Pronto, coloquei no copo. Agora vamos tomar. Eu penso em você que eu vou tomar isso aqui, ó. Dun-dun-dun-dun-dun de uma vez não, gente. Eu demoro aqui uns 15 minutos pra tomar esse copinho. É golinho por golinho. Golinho bem pequenininho. É como se você estivesse tomando café quente, sabe? Muito quente. Então, golinho, golinho. Estou aqui sentada na sala. As crianças estão dormindo. Estou esperando dar o próximo horário, né? Aqui na sala onde fica ali o meu escritório. Gente, a sala tá uma zona porque as crianças estão aqui usando, estão pra brincar. Então, não tem nem condições de arrumar. E eu tô aqui muito chorosa. Eu tô muito emotiva. Ai, gente. Eu tinha parado com isso, né? Mas eu tô extremamente emotiva. E eu tava falando aqui com algumas pessoas dizendo que isso é normal, né? Depois da cirurgia. Porque a gente fica com um cansaço físico, emocional, né? Estresse. Mas eu não tô estressada, não. Eu tô bem. Apesar do aborrecimento que eu tive. Enfim. Eu tô bem. Eu tô... Bem. Mesmo porque eu tô em paz com tudo. E... Há muito tempo que eu venho me procurando, me sentir assim. Vocês sabem o caos que eu vivi. Tudo que passei. Toda a confusão louca que é minha vida, minha história. E... Quando eu saí da depressão, eu consegui me resgatar. Consegui me reconectar com a minha fé. Consegui... Voltar a acreditar em mim. E... Ficar bem comigo, sabe? E... Mano. Eu tô muito orgulhosa de mim. Muito. Muito mesmo. Aquela menininha... Que eu achava que eu não merecia estar vivo. Tô aqui, eu lutando todos os dias. Pra ter uma vida melhor aí. Pra dar uma vida melhor pros filhos. Com muita coragem, muita fé. E isso, pra mim, é motivo de muito orgulho, tá? Desculpem. Ai, meu Deus. Gente, meu marido e minha tia é uma benção. Eles arrumaram a geladeira, ó. Deixaram tudo arrumadinho. Meu marido resolveu tirar as gavetas que ficavam aqui de legume. Porque... Só ocupava espaço. E... A gente nem viu os legumes que tinham, né? Então, ele resolveu fazer assim pra colocar as panelas. Fiquei meio receosa no começo. Porque, né? Essa geladeira é cara. Mas tudo bem. Desfez, jogou até fora. Pra poder, né? Pra poder, né? Vida nova. Aí, aqui... Essa prateleira ainda é de bagunça. De coisa que tá perdida. Essa é a minha prateleira das coisas que eu posso comer. Durante a minha dieta. Então, minhas frutas permitidas. O Gatorade. É... Iogurtes, tá vendo? Esses iogurtezinhos aqui. O leite. Zero lactose. Isso aqui é a minha parte. Junto com aqui embaixo, que é as partes da sopinha. Aí, eu tiro a sopinha de lá de baixo e boto aqui. E aqui, ó. Minha tia, que também é uma benção. Adiantou tudo aqui. Adiantou tudo aqui, gente. Tudo aqui. Pra comida do meu marido e das crianças. Tá? Tchau.